oi tudo bem é bem esse aqui será um vídeo meio rapidinho entre aspas eu farei tipo um como é pra dizer é cinco personagens femininas mais fortes dos anime eu fui eu tô numa corrente aqui tá foi indicador quebra do canal porta albaca escreve aqui ó e bem vamos lá nossa lista linda de morrer e em quinto lugar temos rias gremory rias gremory é uma estante do segundo ano e a garota mais bonita na academia isso ninguém pode negar da verdade ela que vive e sei sabe que ele sei aquele cara não então é isso mesmo que é ali e possui um poder enorme o que ela tem de peito é aquele poder então é muito em quarto lugar temos boa hancock bota boa nisso não é verdade a famosa imperatriz pirata boa hancock é a única membro do sexo feminino do sim chibukai eu acho que pronunciei direito é também é conhecida como uma princesa cobra de amazon lily e a governanta sobre a tribo cuja e ao lado de suas duas irmã irmãs gorgon mais novas boa sandersonia e boa marigold cada nome também que eles botam oda 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 bota o nome mais bonito é favor terceiro lugar e ame a isso não é claro que tem aqui quem quer botar e ame aqui né onde que no iame ou golden darkness é uma cena do to love who seu nome verdadeiro é eve o nome linda hein ela tem a capacidade de transformar seu corpo em qualquer coisa e pode aumentar as partes dele né que naquele episódio onde ela fica com pintão e bundão sabe e o cara o rita parece estraga a minha alegria essa é verdade quando o pessoal tá batendo panela lá ó que legal ó que legal fazer comida e em quarto lugar é essa a ela é essa escala do japonês erusa sucareto né depois muda o nome porque é a maga mais forte de fairy tale ela usa magias e espadas olha que original né não será que eu vi isso ela possui mais de 200 espadas machados e outras armas que é pelona meu nunca vi ninguém mais a pelão que ela e também as armaduras ela tem várias tá é só não falar todas porque são muitas cada um faz algo tipo uma aumenta a força uma intensidade essas coisas entendeu e em primeiro lugar megunê sim parabéns megunê você conseguiu megunê você é mais belo e forte daqui parabéns megunê palmas para megunê 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 brincadeira megunê eu tava brincando com você tá megunê não chora megunê não sei desculpa megunê em primeiro lugar temos ela medaca sim medaca pelona Kurokami é a protagonista da série na série tá da do medaca box e a presidente do conselho estudantil de Akoniwa Academy bonita e bem dotada é claro né ela não tem vergonha nenhuma enfim mostrar sempre que é possível concordo ó medaca medaca aqui tô hoje do meus parabéns medaca eu concordo com você ninguém pode ter vergonha de mostrar suas partes sempre que possível sempre se deve mostrar sempre o paquira aqui sabe o Akira aqui ó esse cara que tá narrando você aí garotinha você mostra tudo pra mim tá você tem que mostrar tudo ó ó ó seja uma medaca da vida tá e cara medaca tem seus poderes enormes né tipo o modo deus né nossa que ele dá medaca tem medaca é tão pelona mas tão pelona que ela vença o goku como isso ninguém vença o goku não sei como mas ela consegue vencer o goku porque ela que nem um curinim da vida mata revive mata revive mata ela é um curinim da vida meu que isso como isso eu só acho que tá esse negócio né e bem pessoal já acabou esse vídeo aqui e eu quero falar uma coisa importante para vocês tá primeira coisa é que em primeiro momento na frente de todo mundo é megunê parabéns megunê ó megunê aqui ó megunê bonita e na frente da megunê sabe o que tem a a famosa cadeira sim isso mesmo a cadeira de medaca box sabe porquê porque a cadeira a modesta cadeira passa na frente do espelho e não tem reflexo como isso como uma cadeira não tem reflexo book satânico não vê isso aí olha isso aí como isso não parabéns cadeira a cadeira ganhou isso aqui tá a cadeira ganhou esse top 5 tá a cadeira parabéns cadeira ó cadeira bem isso aqui faz parte de uma corrente tá quem quem pediu para fazer é a continuação da corrente aqui ó tá na descrição tá caso você queira ver portaobá que o nome do canal o canal muito legal de anime eu adoro esse canal né recomendo vocês escrever lá também e eu tenho que é você mandar outra pessoa fazer isso conhece né o melhor que eu vou mandar eu quero o pio de pai eu quero o e o eu também eu quero amigo nem fazendo vídeos sobre isso mesmo vocês 3 tá eu quero que vocês três façam vídeo Obrigado E se inscreva no canal Like, favorito Obrigado por terem visto E adeus